Um dos mercadores mais prósperos do reino foi denunciado pelos seus negócios desonestos. Quase toda a sua riqueza está investida numa coleção de 30 maravilhosos rubis birmaneses e a multidão na praça exige ruidosamente que eles sejam confiscados para reembolsar as vítimas. Mas o trapaceiro e os seus aliados na corte alegaram que uma parte da riqueza tinha sido obtida legitimamente através dos bons serviços prestados à croa. E não há forma de o negar. O rei pondera por minutos e anuncia a sua decisão. Como não há forma de saber que porção dos rubis foi comprada com riqueza ilícita, a multa será determinada através de um frente a frente cerebral entre o mercador e o conselheiro mais esperto do rei, tu. As regras estabelecidas de antemão dizem que o mercador poderá dividir secretamente os seus rubis por três caixas que serão colocadas à tua frente. Recebes três cartas e tens de escrever um número entre 1 e 30 em cada uma delas antes de colocares cada uma das cartas em frente de cada caixa. Depois, as caixas serão abertas. Para cada caixa só receberás a quantidade de rubis inscrita na carta correspondente se a caixa contiver um número de rubis igual ou superior ao número que escreveste nessa carta. Mas se o número for maior do que o número de rubis que estão na caixa, então o mercador receberá todos os rubis da caixa. O rei colocou dois obstáculos à forma como o trapaceiro distribuirá os rubis. Cada caixa tem de conter pelo menos dois rubis e uma das caixas tem de conter exatamente mais seis rubis do que a outra, mas não sabes qual delas é. Não queres ser demasiado ganancioso, pois como diz o ditado, quem tudo quer, tudo perde. Há uma forma de garantir que, no final, ficarás com mais rubis do que o mercador, ou seja, que recebes mais de metade da totalidade dos rubis. A situação é parecida com um jogo de adversários, como por exemplo o xadrez, só que aqui não podes ver a posição do adversário. Para resolveres o problema e garantires que, no final, ficarás com mais rubis do que o mercador, precisas de olhar para o pior cenário como se o trapaceiro já soubesse a tua estratégia e pudesse distribuir os rubis para minimizar os teus ganhos. Como não tens hipótese de saber quais as caixas que têm mais ou menos rubis, deves pôr o mesmo número em todas elas. Suponho que escreves três novos. O mercador pode ter distribuído os rubis por 8, 14 e 8. Neste caso, receberás 9 da caixa do meio e nenhum das outras caixas. Por outro lado, podes ter a certeza de que, pelo menos, duas caixas têm um mínimo de 8 rubis. Porquê? Vamos começar por assumir o oposto que duas caixas têm 7 ou menos. Estas duas caixas não podem ser as que têm uma diferença de 6, porque cada caixa tem de ter pelo menos 2 rubis. Nesse caso, cada caixa teria que ter, quanto muito, 13 rubis, ou seja, 7 mais 6. Se somarmos as três caixas, o total seria apenas 27. Como esse total é menor que 30, este cenário não é possível. Ficas a saber, por aquilo a que se chama redução ao absurdo, que duas das caixas têm de ter 8 rubis ou mais. Se pedires 8 em todas as três caixas, receberás, pelo menos, 16 rubis. E isso é o melhor que podes garantir, como podes ver se pensares de novo no cenário de 8, 14, 8. Recuperaste mais de metade da fortuna do mercador para restituição ao público. Embora ele tenha conseguido manter parte dos seus rubis, a fortuna dele perdeu definitivamente parte do seu brilho. A estratégia que usamos pode ser particularmente útil para resolver-te o desafio que te deixamos agora. Escreve-se os números 1, 2, 3, até ao 49, nas casas de um tabuleiro 7x7, um número em cada casa, e calcula-se a soma dos números de cada linha e de cada coluna. Algumas dessas 14 somas são ímpares, enquanto as outras são pares. Seja A a soma de todas as somas ímpares e B a soma de todas as somas pares, será que é possível colocar os números nas casas do tabuleiro, de modo que A igual a B?